Ai, 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 ai Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que dó Toda pagueceira, todo dia eu sou a gente Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que dó Ai, que eu tô bandida Ai, que eu tô solteira 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 Dia, 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 dia. Pouquim, tá no rumo e mando, a mamãe já chega On. Taca-taca, liberado, empinando e tomando tração. A minha planta é os bruxos, vocês no queimaram hoje, fazem magia com a régua. Pra o alto que manda num game, que faz o que império novo, a gente já deixa o Camacho. Tá querendo me amar, tá querendo me emprender, eu só quero balançar. É que eu tô solteira Só que eu dou minha mãe Só que eu dou de bebê Só quero dar o seu É que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô queimando Toda a pague a cera Todo dia é sexta-feira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô queimando Toda a pague a cera Hoje eu tô queimando Aqui eu tô queimando Aqui eu tô queimando Aqui eu tô queimando A CIDADE NO BRASIL